Fala, pessoal! E aí, prontos para mais dicas de capacitação? Tá duvidando? Pode confiar! Então bora logo saber o que tem de bom por aí para se qualificar. E o melhor, de forma gratuita. Afinal, é o que interessa, né? Primeira e importantíssima dica, aprenda a sua própria língua. É sério, ninguém merece erros de português, não é mesmo? Deixa bem anotadinha aqui esse endereço e aprenda a interpretação de texto e como aplicar as regras gramaticais de forma simples, direta e sem complicações. Você sabe o que é comunicação não violenta? Vou te explicar. Faça o relatório do jeito que eu mandei agora mesmo. Sabe aquele relatório que a gente combinou daquele jeito? Eu preciso dele ainda hoje. Posso contar com você? Que diferença, né? Quer conhecer melhor sobre esse assunto? Então acesse este curso e aprenda os principais conceitos para uma comunicação mais assertiva e empática. Agora vamos falar de metacognição. Termo complexo, não é mesmo? Mas, resumidamente, nada mais é do que ter conhecimento sobre o próprio conhecimento. Não ajudou muito, né? Então vamos de novo. É a habilidade de conhecer e regular a forma como pensamos e atuamos sobre a nossa memória, atenção e compreensão. Curtiu? Se você tem interesse em desenvolver competências nessa área, se inscreva nesse link aqui. Não perca tempo! Espero que você aproveite todas essas dicas. a gente se encontra semana que vem. Até lá!